Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim. Vamos dar sequência aqui na nossa maravilhosa série de Resident Evil 4, tá? Tá muito legal de fazer. Hoje eu tô num cenário novo aqui, num cenário meio diferenciado, porque tô passando por mudanças aqui no apartamento onde eu moro, tá? Vamos carregar aqui, ó. Última parte a gente jogou, vamos ver. 3.3. O último episódio foi bem legal, tá? A gente tá dentro do castelo, a gente enfrentou os cachorrinhos de estimação do Salazar, e o garrador também apareceu lá no meio de uma gaiola, foi bem legal. Quem não é inscrito, já peço que se inscreve, tá? Dá uma força aí pra gente crescer no YouTube, curte e comente os vídeos, tá? É muito importante o comentário de vocês, o feedback, pra mim saber se eu tô fazendo as coisas certas. Por isso eu tô tomando uma aguinha, por isso eu tô tomando um vinho ou uma cachaça pra esquentar, mas... Só tem água hoje. Exatamente aqui, ó. A gente falou no último vídeo, tá? Eu já passei com o Mercant, o Temerchant, a gente veio daqui. Beleza. Vamos continuar aqui, então. Nosso trajeto. No castelo. Grande cenário. Muito top. Lewis. Lewis, era... Now that I have the sample, você serve me no purpose. Sadler! Meu garoto Salazar, vai ter certeza que você segue o mesmo fato. Estre com mim, Lewis. Nossa, beijo! Eu sou um pesquisador, contratado por Sadler. Ele descobriu o que eu estava fazendo. Não se fala. Que merda, velho. Caraca, mano. Atravessou um cara. Começamos o vídeo já com o final do capítulo. E pelo que vejo, o próximo capítulo é um capítulo bem difícil. Vamos salvar o progresso do jogo. Ó. Já jogamos oito horas de jogo, hein? Bem jogadinho, bem estudado. Que isso, cara. Eu vingarei sua morte? É o que ele falou ali. Não me entendo. Pegar. Ok. Nossa, essa Ashley está presa, mano. Vamos explorar aqui em cima. A gente veio dali, né? Beleza. Aqui tem um jarro. Ok. Espinela. Lord Sadler. Opa! Sempre é bom investigar o cenário. Sempre é bom. Cinco mil em barras de ouro. Ou seja, não é cinco mil. É cinco mil em alguma coisa. Erva. Nós gostamos de erva. Tem uma porta ali. Eu não quero entrar agora. Tem. Precisa já ir ver aqui o vídeo estourar. Munição de rifle. Vamos dar uma olhada no nosso inventário. Tá cheio, cara. Caraca, o nosso inventário tá cheio. Cheio, cheio, cheio. O que dá pra gente fazer aqui? Será que a gente tem que carregar o rifle? Eu não lembro quantas munições vai no rifle. Ah, dá pra pegar o rifle. Eu vi aqui. Não, não dá. Mas dá pra recarregar a metralhadora. Aí sobra um espacinho lá de... Já libera o espaço. Beleza? E outro dá pra recarregar? A doze, acho que não. Ai, 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 ai. Tá bom. Olho de pistol. Head 9. Super pistol. Ok, peguei. Ah, que isso? Nossa, velho. Eu não quero fazer isso agora. Tem da tiro de rifle lá, mano. Vocês estão vendo? Prestes a acontecer a cagada aí? Ou não? Não grita. Ai, porra. Tira o braço. Meu Deus. Corre, porra. Ah, não é possível. Tem gente atrás de mim? Não. Pegaram? Puta que pariu. Não! 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 Caralho! Matei nosso bebezinho, cara. Que tragédia, mano. Não é possível. Saco também, cara. Que saco, velho. Porra, né, mano? Matei a Ashley, cara. Porra, tem essa porta ali. Eu não quis entrar naquela hora, velho. O que será que tem ali? Isso aí tá aberto? Será que tá aberto essa porta aqui? Eu não quis entrar? Vou tentar entrar agora. Infelizmente, tá trancada pelo outro lado. Nossa, vai porra. Nossa, aí ela vai... Se agachou e ficou ali, quietinha, né, cara? Em vez de... Puta que pariu, né, menino? Carrega. Que eu já vou precisar usar de novo. Estão ligado. Nossa, deixa eu pegar aquele... Por que que eu me prezo mais um pouquinho, né? Tá, desculpa. Deixa eu pegar aquele... Aqui tem a munição. Eu não peguei tudo que tinha pra pegar. Check. Ok. Só a morte não foi em vão. Eu prometo. Será que é isso que ele falou? É outra frase que pode ser dita no momento desse, né? Eu tô... Somente fazendo suposições. Eu não sei o que ele tá falando ali. Não sei mesmo. Dinheirinho. Quanto isso aí acha que ele tá lá de boa. Tô tentando fugir. O que que acontece? Vem pra cá? Vai tá fechado também, né? Ah, preciso estar com a Ashley, né? Preciso salvar a Ashley primeiro. Ai, ai. Vamos lá, minha filha. Vamos... Vamos dar trabalho pra mim, então. Vamos lá. Vai, seu porra. Ah, experiência de perto de de morte. Ashley, sai daí. Não, eu tô com a minha filha. Sai daí. Sai daí. Não se ajoelha. Não se ajoelhada, pô. Caramba, mano. Ah, mano. Não. Demais. Caraca, cara. O Tiozão não morreu. Vamos lá, bunda. Sobe aqui, minha filha. Caraca, passeando ali de boa. Corre, porra. Tá, merda. Nossa, velho. Corre, minha filha. Corre, meu. Não! Meu Deus! Lá embaixo! Ah! Onde está, mano? Caramba! Caraca, velho! Morre! Ah, não! Que pariu, velho! Que pariu! Que pariu! Nossa senhora! Saco! Não! Agora é hora de asplastar! Não! Aham! Aham! Deu, né? Eu tenho a chave! Eu posso sair! Estou louco para descer um tiro aqui? Mentira, cara! Jamais faria isso! Eu atirei aqui uma hora sem querer! Caramba! Vou proteger o nosso anjinho! Não! Não! Opa! Espinela para o Leon! Cara! Estou mexendo com ela, mano! Não! Não! Não é bom isso aqui! Não gosto! Tem um salvamento ali! Vou explorar o cenário antes, né pessoal! Sempre bom! Ela não corre! 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 Aí que legal! Muito bem! Muito bem! Usando a Ashley! Usando a Ashley! Usando no bom sentido, tá? Vamos salvar aqui então! Tem um ponto de save! Aqui ó! Novo capítulo! 3.4! Capítulo 3, episódio 4! Estamos no... Caraca! Vai lá! Tem um tio lá, mano! Vocês estão vendo? O que eu vou fazer aqui, cara? Puta merda! Vai, seu porra! O que é isso? Ótimo! Vai! Vai, porra! Caralho! Vai! 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 Vamos lá! Tá aqui já! Craw! Tem outro ali! Caralho! Correu! Olha, dinheirinho Caçador de tesouros Morreu, seus bosta Caraca, não tá vivo Passa Opa Desculpa Caraca Ali, ó Boa, menina Boa, Ashley Cara, menina é esperta, hein Não é à toa que é a fila do presidente Respeita, cara Respeita, tá Respeita essa garota Não dá pra entrar na lareira ali Ver se ele ia acender Aí tá acendendo o trabalho, né Doinho Ai, caramba Nos barbolê Boa, boa, boa garota Então, sabemos, o que é que nós temos que terá pela frente Uma porta Uma erva Vamos ver nosso inventário Dá pra fazer uma combinação Que lindo Ótimo O Leon vai ficar muito feliz Olha que fofinho ali Toda meiga Entendi Não Não sei se era pra ir ali Não sei se era pra ir ali Ah cara Sai fora mano Take O que pra fazer aqui Caraca velho Craw Perdão Tá Perdão Yes Vamos ver Olha Caraca Ela pegou uma das partes Que faltava É só isso É só isso Tem mais nada Ah deve ter né O que tem pra lá Vai ter uma porta ali Yes Yes O que aconteceu Não dá pra ir ali Tá Se não dá Não dá Não dá né cara Fazer o que Se não dá Não dá Galera Sempre lembrando Jogando no Playstation 2 Tá Console Sem emulador Sem melhoria Sem edições no jogo Fechou Tamo junto Se inscreve Comenta Compartilha Olha Valvet blue Spinel Documento Butler's memo Tenta aí Ler Quem não souber Ler Tenta Juntar umas palavras Aí que saiba Tá 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 falando aí Sobre o Salazar Né Que o Lord Marv Sadler É Não sei o que ele fez Com os iluminados Ali mas Sei lá Tem um exemplo Com os iluminados Salazar O que mais Ah Não sei O Senhor O Senhor Salazar Fala que ele tem a plaga No seu corpo Tá Salazar tem a praga Dentro dele A plaga A praga Se tornou adulta No seu corpo Eu servi A família Salazar Por gerações Estou preparado Estou preparado Para continuar O meu serviço Até o fim Bom Não consegui saber Ali mas Deve ser A memorial Do Como é que fala Do mordomo Né Do mordomo Aí Do castelo Salazar Falando sobre A família Salazar E sobre O Senhor Ramon Salazar Né Que é o Que está no comando Do castelo Tá mano Tem que botar um bagulho aí Mas onde é que tá Pistola O menino não quer pistola Não Não quer munição Cara Caraca Que enrolação Olha ele Salazar Ali no quadro Ó Curezinho mimado Cara Mano Será que eu fiz tudo O que tinha pra cá Eu não sei Que esse cenário É meio poluído Visualmente Aqui ó Cara Tem uma passagem aqui Que que é isso Ah não Aqui não faz nada Eu acho que tem Algum outro botão Por aí Que A gente vai usar Pra abrir Aquela outra grade Que tem naquela O que é isso aqui Vamos fechar Essa gaiola Fazer o que Deixar fechado Vamos ver se tem Outra passagem Lá Porque a gente tem Que seguir Aquele caminho Lá Naquela Uma grade Vermelha Não sei onde Que aperta Ali Cara Não consigo Identificar Não abre nada Aqui O vermelho Como é que é O vermelho Caraca Mano Me ajudou E galera Estou de sacanagem Comigo Azul Não sei se tem a ver Com as cores Mas Pô Esse aqui Não funciona mais Esse aqui Já foi apertado Também Pô Deve ser Na Pô Deve ser Naquela sala Então Cara Pô Deve ser Nessa sala Aí Cara O que tem Aqui Ou nada Perdido Com a Ashley O que que Parece que tem uma passagem secreta Do outro lado Tá Tem uma passagem secreta Do outro lado É só abrir Cadê Cara Meu Deus Do céu Pô Vocês devem Vocês sabem Onde é que é Cara Vocês estão dando risada De mim Vocês estão dando risada De mim Seus filha Da mãe Caraca Veio Nossa Cara Que Que porra Hein Que porra Castelo Bonitão Hein Cara Pô Assim tá aberto Mano Já fechado Ai 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 Cara Tem alguma coisa Errada Aqui Cara Eu tô percebendo De onde que eu vim Nem sei mais De onde que eu vim Nada Aqui Aqui ó Aqui ó Aqui não tinha nada Pô Até explorei aqui Ó Vamos lá De novo Vamos lá Vamos ter que achar Esse caminho Pelo amor de Deus Vamos ver Reto Aqui não tem nada Beleza Tá Não tem nada Aqui nada Vamos usar esse negócio Pra ver o que acontece Vamos lá Quem é Aqui ó Estado Has Tchau 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 Caramba, velho Que isso, cara Cara, não é aqui, cara, tá? Não é aqui Não é aqui Ou nessa maldita sala ali Aqui mesmo Ou é ali, cara? Pô, mas aqui não tem nada, cara Aqui eu tenho que vir depois Ai, caraca É lá, mano É lá mesmo, né? É lá nas grades lá, cara Não tem outro Não tem outra explicação E aí E aí E aí Não vou falar nada, deixa quieto, deixa quieto tá, vou ficar de boa, tá limpo, que isso é um bicho velho, Infinity Darkness, nossa, olha uma menina cara, o que você está fazendo, cara, está nas catacumbas do castelo louca, meu deus, corre, cheque, está trancada, olha, olha ali, presta atenção, caraca, isso vai ser trabalhoso hein, isso vai ser trabalhoso, isso é trabalhoso, isso é trabalhoso, caraca, temos que irmos, cara, falta só essa peça no seu lugar, o que eu faço, olha, para usar isso aqui, e agora, que porta é essa aí? velho, que porta é aquela ali cara? uxa da mãe, que porta é aquela ali cara? se abriu, pô, não tem nada aqui, tá aqui ó, o que tem aqui cara? meu deus, tesouro, não, caraca, caraca, puta merda, cara, tô com medo, que isso, sai seu porra, sai seu porra, vai caralho, isso cara, grosso, machista, 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 seu machista, opressor, caralho, cadê? vai porra, vai porra, nossa, o que que eu li cara? nunca teve o que eu li? não, não, inútil, caraca, eu desviei, pô, quase matou a novinha, que loucura, corre, corre, corre minha filha, vai, vamos, caraca, uma machadada, na cabeça, que judiação, caralho demais, insígnia da família Salazar, sim, 10, eba, ótimo, clip up, explore o cenário, eu sempre falo, vamos explorar tudo, para não perder nada, essa é a lei, nossa, que, 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 volta, hein, caraca, mano, tem que vir cara, coisa boa, não, não fez nada não, de calma, não, não, galera, ficará, vou salvar o vídeo aqui, vamos encerrá-lo por aqui, muito estresse e tensão, nesse vídeo aqui, matei a Ashley, tá, sem querer, querendo, matar a Ashley, jogamos com ela, nessa parte do castelo aí, muito legal de, de fazer esse episódio, continue acompanhando aí, que não é inscrito, se inscreve, comenta, compartilha, segue, o canal lá no Instagram, tá, vai estar na descrição, e eu queria deixar um comentário aqui ó, no final, saiu agora, uns dias atrás, a notícia, do, remake, do Resident Evil 4, eu fiquei muito feliz com isso, fiquei muito feliz, porque é um jogo aclamado, é um jogo histórico, é um jogo que transcende as gerações, né, só tenho um pedido a fazer, não estraguem com o jogo, tá, um apelo, não inventem nada fora do normal, não inventem coisas novas, que nunca existiram, tá, mantenham o jogo com a sua originalidade, o seu progresso normal, só isso que eu peço, obrigado pela audiência, tamo junto, até a próxima. Vou salvar aqui primeiro, né, fechou, é nóis.